Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é quarta-feira, né? Vou gravar um pouquinho da minha manhã aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Vou lavar umas roupinhas na mão, vou mostrar pra vocês como é que eu lavo minhas roupinhas na mão, porque é pouquinho, não preciso botar no tanquinho agora, né? Aí vou dar uma geralzinha aqui no meu quarto e o que eu vou fazendo aqui eu vou mostrando a vocês, tá meus amores? Mas já te convido a se inscrever, compartilhar, deixar seu like, que é muito importante, tá meus amores? Ativa o sininho, se inscreva se não for inscrito, tá? Compartilha nas redes sociais com os amigos, com os parentes de vocês, tá meus amores? Pra vim dessa focinha aí, né? Pra ver se antes e acabar esse ano a gente consegue monetizar esse canal, porque eu acho que é o mais difícil a monetização, né? Essas 4 mil horas é a mais difícil. Tem gente que consegue primeiro as 4 mil horas, depois as mil inscritas. Eu consegui primeiro os mil inscritos, né? Pra tentar conseguir as 4 mil horas, mas vamos que vamos, né meus amores? Então, espero que vocês gostem, não deixem de compartilhar, se inscrever, tá gente? É um pouquinho da minha manhã, né? Assim, coisa muito elaborada, né? Mas eu já lavei a louça, já limpei o fogão, já fiz arroz, depois já tava pronto, botei carne pra descongelar. Agora eu vou dar uma geralzinha aqui no meu quarto. E o que eu vou fazendo aqui eu vou mostrando a vocês, tá meus amores? Então, mãos à obra e vamos lá, gente. Então, vocês aqui... Acho que dá pra ver, né meus amores? Tchau. 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 Vamos lá. 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 O temperamento não se é voltado. Vou pegar aqui, gente, o sal, vou botar aqui. Vou botar um sazão. Vou botar também, meus amores, aqui um nó. Tá ligado, meus amores. Tá ligado, gente. O sal inteiro, eu vou botar com o sal. Vou botar aqui desse extrato aqui, gente, de tomate. Vou botar agora o cebola, tomate e pimentão. Tá ligado. Tchau. 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 Tchau, tchau. um pouco de cheiro verde já estou tendo furado o fio agora nós vamos provar a abatá-te xuxuxu da unha xícita e vai pôr, gente agora eu vou deixar aqui meus amores cozinhando quando estiver pronto eu venho mostrando a vocês a minha carne, que já tem feijão pronto, já tem arroz quando estiver pronto eu venho mostrando a vocês estamos amores eu vou partir lá para fora para me levar a roupa, gente e voupor onde estiver para me levar a roupa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Gabriel. Bom, meus amores, voltei aqui para finalizar com vocês. Ó, eu mostrei lá fora lavando roupa, botar a quantidade no varal. Aqui, ó, tem bastante. Olha a quantidade que tem aqui, ó. Tem bastante. Por aqui está tudo certinho. Vou ver esse paninho aqui na minha mesa. Nossa, aqui está lavado. Tem só esse aqui do arroz para tirar esse pratinho. Mas está aqui, ó. O arroz está pronto. Feijãozinho aqui também, meus amores. E o frango que está mostrando para vocês. Agora há pouquinho, né? Está aqui, ó. Está tudo ok, tudo certinho. Então, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Já curte, compartilhe. Se inscreva se não for inscrito. Deixe seu like. Tchau, meus amores. Espero vocês no próximo vídeo. Que o papai do seu assinho abençoe. E eu vou ver. Tchau, tchau, meus amores. Acho que eu fui.